Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada estamos com um vídeo aqui pra falar sobre FIFA 17 no Playstation 3 gurizada Eu estava tendo problemas pra tá baixando a demo do FIFA 17 no PS3 E eu descobri o que a gente consegue fazer pra baixar a demo Já tô aqui na Play Store gurizada Porém na Play Store brasileira não tem a demo do FIFA 17 Na verdade não tem nem o FIFA 17 pra vender aqui ainda Vou procurar aqui pra vocês verem F e... Vou botar o F aqui Beleza assim já dá pra vocês verem Ó não tem FIFA 17 aqui galera Só tem o FIFA 15 e o FIFA 16 Então o que vocês vão ter que fazer Vocês vão ter que criar uma conta gringa pra tá baixando o FIFA 17 Eu vou entrar lá na conta pra mostrar pra vocês Vamos sair aqui da Play Store Até eu trocar de conta Se você tava com esse mesmo problema cara Já deixa o like aí pra fortalecer Como eu falei pra vocês eu também estava com esse problema Eu não consegui baixar a demo Só depois que eu fui testar em outra conta e eu vi que dá A gente vai entrar na minha conta nova aqui Essa conta é uma conta da Nova Zelândia Então se você quiser criar uma outra conta da Nova Zelândia Você vai ter certeza Talvez em outro país também tenha Se você tiver uma conta gringa já Mas o da Nova Zelândia Mas o da Nova Zelândia é certeza que tem Esperar entrar na PSN aqui Vocês estão vendo que é conta nova Não tem ninguém adicionado Vamos entrar aqui na Play Store Esperar carregar aí então Aí galera voltamos aqui então Já está iniciando aqui a nossa Play Store na conta gringa Vamos esperar ela carregar aí Vocês sabem que no PS3 O videogame demora pra caramba pra entrar na Play Store Vamos lá carrega Aí garoto carregou Bom aí você tem que vir aqui ó galera Você vem aqui em games Aí você vem aqui ó em demos Clica aqui em demos Vamos esperar carregar E vai estar aqui ó galera Vocês podem ver Que eu já coloquei pra baixar ó É só você entrar aqui Acho que se você pesquisar aqui também você consegue Deixa eu pesquisar aqui pra ter certeza Tenho certeza que muitos de vocês Que tem conta brasileira também Queria baixar o FIFA no PS3 Não estavam conseguindo velho Então decidi fazer o vídeo aqui pra vocês Um vídeo extra no canal Vamos ver aqui ó Aqui tem até o FIFA 17 pra vender ó Deixa eu entrar aqui pra ver se tem como baixar direto aqui Vamos entrar nessa Nessa primeira aqui Aí ó Você vem aqui E bota True Free Demo E você pode baixar Só vou voltar aqui pra vocês verem que tá baixando mesmo Pra vocês terem certeza absoluta Vamos sair aqui da Play Store Beleza Esperar Aparecer a telinha Tá carregando Tranquilo e favorável Você vem aqui em gerenciamento de downloads E vai estar aqui O seu FIFA 17 Demo Baixando Beleza Bom galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like O favorito pra ajudar a divulgação Do vídeo E do canal E me deixa um comentário Que vocês acharam desse vídeo aqui Beleza Como eu falei pra vocês Eu não sabia como baixar a Demo Então creio que muitos de vocês também Não tenham conseguido Já que você Se você não tiver conta gringa Então cria uma conta Nova Zelândia Bem fácil E faça como eu ensinei pra vocês Que vocês vão conseguir fazer O download da Demo Para PS3 Beleza gurizada Então no mais era isso Eu vou me despedindo por aqui Falou Até mais E Fui